E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta como prometido Para jogar o final alternativo de Anios Love Vamos jogar o final certo, teoricamente Tentar alcançar o final mais adequado, que é o final positivo Jogamos esse jogo, vocês viram, não sei quanto foi que eu trouxe da última vez Foi ontem ou foi anteontem, alguma coisa assim Com o final que pareceu para mim o mais adequado, mas que acabou sendo o final ruim Que não foi tão ruim também, porque nós não morremos no fim Mas que não alcançamos o encontro com o nosso amor Dessa vez tentaremos fazer isso, vamos passar a parte toda que eu já joguei Vamos jogar a partir da parte onde eu vou conseguir alternar, ou melhor, alterar o meu fim Vamos lá, o meu fim Alterar o meu fim é ótimo Alterar o fim, galera, das consequências, das decisões da personagem, em teoria Por enquanto não apareceu, galera, tem uma das decisões, aparecerão em breve Ok, dessa vez eu vou tentar, galera, ser exatamente o oposto do que eu fui da última Não exatamente o oposto, mas tentar ser o mais gentil possível, né, com o nosso querido amigo Esse cara que vai aparecer aqui O Léo, galera, o grande Léo Ok, temos aqui o Léo Data, desculpa, estava preocupado com outra coisa Hum, isso eu esqueci Isso aqui eu não lembro exatamente dessa pergunta, galera Vai ser meio depressa Ah, eu vou dizer, claro que não, claro que eu não esqueci, eu acho que é isso Ok, eu vou mandar um desculpe Acho que desculpe é a resposta mais gentil Estava preocupada com outra coisa Desculpe, algo aconteceu e eu esqueci Te devo algo após ter perdido um jogo de cartas na semana passada, certo? Tenho tempo agora, então quer ir? Olha só, galera, como eu estou muito mais receptivo agora, né Então... Ah, tenho tempo agora, então quero ir? Eu estou perguntando isso a mim mesmo? Não entendi, galera, tenho tempo agora Acho que ela quis dizer quer ir, né Acho que a tradução foi um pouquinho complicada aqui Deve ter sido isso Porque ter perguntado isso a mim mesmo seria um pouco estranho, talvez Beleza Tenho tempo agora, então quer ir? Hum, sim, vamos lá então Mas só para você saber, eu nunca disse que era uma data Eu perdi uma aposta com você, isso é tudo A data é uma data, mesmo sendo através de uma aposta? Tudo bem, vamos acabar com isso Eu tenho certeza que você vai se divertir Ele vai, pelo menos, manter a minha mente longe dos pensamentos sobre o fantasma Para quem não lembra, galera Mas foi ontem, 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 né Eu recomendo vocês assistirem o episódio anterior para entender esse Afinal, eu passei esse aqui depressa Mas um fantasma, galera, vai me matar Caso eu não encontre meu verdadeiro amor hoje E dê um beijo nele Então é isso que vamos fazer, galera, aqui em teoria Ah, que dia agradável aqui fora Faz muito tempo que eu não vou para o cora do campus, hein O céu azul, o ar é fresco, o sol está brilhando Isso aqui também, galera, é repetido Você não está feliz por ter vindo? Sim, vou dizer que sim, galera Você é completamente falsa dessa vez Sim, sim, estou feliz por ter vindo De verdade É bom ficar longe da escola de vez em quando Sério, que bom que você pensa assim também Aqui não há professores correndo atrás de você Correndo atrás de mim, meu Deus Espero que seja uma metáfora isso Você quer dizer o Dante Sensei? Ih, rapaz, como assim o Dante Sensei? Ele é um bruto, eu fico cansado de fugir Ah, galera, tem aqui uma história nova, hein Esse Dante Sensei não foi mencionado no último vídeo Até onde eu me lembro Então por que você não se afasta? E fazer 500 voltas? Não, obrigado Enfim, vamos falar de outra coisa Vamos falar de outra coisa assim Vamos lá até na lojinha, né Caminhamos por um tempo, conversando e brincando Ha, 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 ok É uma sensação boa para eles relaxarem em um lugar como este Estou realmente muito preocupada com o assunto da maldição Mas eu sinto que meus ombros se aliviaram um pouco Talvez o fantasma já me deixou Muito cedo para dizer isso Olha a Neo, aqui Idiota, não pegue na minha mão de repente? Ok, ha, 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 sinto muito por isso Confira esta loja É aquela loja, galera, que veja as coisas de graça, né Aparentemente eles estão fechando Estão limpando a loja Aqui disse que poderia pegar um item de cada de forma gratuita, né Claramente uma cilada, Bino, né Claramente uma bilada, sim Vamos entrar e pegar algo Claro, porque não, né De graça vamos entrar aqui, galera Na loja das coisas sobrenaturais, né Para tornar isso divertido Vamos escolher algo para o outro Ok Mas esta loja é um pouco estranha Ela tem uma coleção de coisas tão estranhas Pois é, né Eu vou olhar ao redor para você pegar algo também, ok Ok, é bom que você percebeu isso agora, né, galera Olha a vibe da loja, galera Ele entra na loja, né, olha assim, né Alguns minutos e depois é que ele percebe, galera Que a loja é estranha, né Realmente não é algo que você bate o olho e vê Não Ok, o que eu devo comprar para o Leo? Vamos ver, galera Milk de morango Set chaveiro couple Livro Backscratcher Deformado Leo Doll Acho que é da última vez Que eu comprei o deformado Leo Doll, né Porque eu sou muito roleplayer, né Eu sou muito palhaço Mas vamos comprar, galera Dessa vez a coisa mais, né Palhaça de todas Da maneira contrária, né Da maneira romântica Que é, galera Aqui, o chaveiro de casal Ele tem um chaveiro fofo Ok Tudo bem, eu escolhi O que você escolheu? Aqui Ania, você? O que? Estou muito tocado Ok, está tocado Eu escolhi o conjunto do chaveiro casal também Então eu ia te perguntar se podíamos levar um para cada um Mas acabamos pegando a mesma coisa Pois é, né Estamos na mesma sintonia Eu apenas pensei que era fofo, ok Estou fazendo de difícil, galera, ainda Ok Você é a melhor? Eu sei, eu sei Eu sei Ok, vamos lá, então Essa é a minha interpretação Galera, cadê meu Oscar? Cadê meu Oscar? Até o Leonardo ganhou Ter que ganhar o meu, né Foi um bom dia Muito obrigado, Enio É bom vê-lo tão feliz Isso me faz me sentir à vontade Eu me pergunto por quê Porque você está apaixonada por esse imbecil Ok, está começando a ficar tarde Então temos que voltar Sim, vamos Mas eu quero te levar a um lugar Ao último lugar antes que o dia acabe É o lugar, galera, da beijação É o lugar da beijação aqui, com certeza Olha só Que lugar, galera, propício para beijar A fonte do amor, galera, ainda por cima É um campo, galera, florido Todo, né Feito aqui uma decoração bonita Tem fontes, galera Tem chaparizes E além disso, se chama fonte do amor Que lugar, galera, seria mais propício No universo Para você dar um beijo em alguém, né Não tem, galera, não tem Esta é a fonte do amor Por que você me trouxe Por que você me trouxe na fonte do amor Por que será? Não sei O nome do lugar é fonte do amor Não sei Já é Ok E bem, eu só pensei Que seria uma boa maneira De terminar nosso encontro Ah Vamos logo dar esse beijo aí Logo Ah Atenso demais aqui Ok Atenção demais aqui Isso Ei, Anio Quem é que eu vou fazer o movimento, galera? Primeiro aqui Sim, vamos ver Eu sei que você já sabe disso Eu já lhe disse isso muitas vezes antes Mas Eu te amo Chega de mentiras Te negar o meu desejo Eu te quero Mas que tudo Ok Idiota Então desta vez você poderia me dizer corretamente O que você acha de mim? Eu acho que você tem um cabelo ali De uma cor estranha Não gosto muito, não Mas eu gosto como ele combina com a sua gravata Né? É curioso E você usa uma luva também Ok, galera Eu queria ver a imagem completa Mas não deu pra ver não Vamos retornar aqui Queria ver essa luva, galera O cara usa uma luva Um cabelo Uma gravata da mesma cor Ai, que visual, cara Que visual É Mas o jogo me obriga, né? Na verdade o jogo não me obriga Da última vez eu consegui, galera O final que eu queria, né? Dessa vez vai ser o final que o jogo quer Vamos lá então O que você acha de mim? Eu não sei Não seja ridículo Eu não te amo Desculpe, mas eu amo outra pessoa Acho que a resposta é certa, galera É que eu não sei, né? Porque as outras todas é Vai tomar no teu brioco Então, é Só que de maneiras variadas Não seja ridículo Desculpe, mas eu amo outra pessoa Eu vou ser apenas um amigo, né? Aquela coisa Friendzone e tal Então O certo, galera Teoricamente, né? Pra ser a resposta mais favorável Ao romance É a primeira Sinto muito Mas não posso dizer Eu realmente não sei Que cito por você Assim me dê mais algum tempo, ok? Ah, eu entendo Eu te esperei por tanto tempo Posso esperar mais um pouco? Ah, eu posso dizer Que a gente está querendo Dar uma forte Dar uma de forte Ele quer dar uma forte Eu li isso de uma maneira Muito escrota O sentido, né? Ficou Talvez escroto É a mesma cabeça, galera Minha cabeça Ela pensa tudo errado É uma pena Mas eu não sei o que dizer Ok, vai acabar Nós estamos perto da fonte de volta Nós nos sentamos perto da fonte Antes de voltar Cadê o beijo aqui, galera? Estamos no caminho De volta para a escola Foi um dia interessante Até esqueci tudo Sobre a maldição Mas por que me senti Estou tão cansado agora? Ah, não Eu acho que o fantasma Está segurando Meu Deus De novo vai dar errado Eu me sinto mais fraco Cada passo que dou Eu acho que não posso Ih, galera Vai dar ruim de novo Caraca, sério? Anio, anio Ok, galera Vai dar ruim de novo Então eu não consegui Beijar meu verdadeiro amor Estou morto? É uma pena Ih, caraca Como assim, galera? Pensei que era só ficar tudo aqui de boa Eu estou viva? Como é que responde isso? Eu estou voltando Anio, você está acordada Eu estava tão assustado Você desmaiou no meio da estrada Eu te recarreguei nos braços Até o seu quarto Será que isso acontece? Obrigado por me trazer de volta Mais importante Por que eu ainda estou viva? Mas hein Essa aqui é igual, galera Eu acho Você não coopera tudo de mim Do que você está falando Você é pervertida Eu estou dizendo agora Que ela deu um beijo na minha boca Ele deu um beijo na minha boca Mas ele não deu, eu acho O ar não Amofadas para mim Isso aqui você ganha Por roubar um beijo de mim Quando eu estava dormindo Eu não fiz isso Mentir não vai ajudar Ok, desculpa Trégua, trégua Peraí, ele beijou mesmo Então eu passei por esse dilema Se saber que é o meu verdadeiro amor Mas no final Eu estou bem com as coisas Do jeito que são Anio final Bom, foi outro final Galera Foi um final alternativo Do que aquele primeiro final Que eu trouxe Mas Eu não tenho certeza Galera Peraí, peraí Como é que foi isso? Ele Ele me beijou Como é que é? A gente beijou ele? Ele beijou a gente Quando a gente estava dormindo? Ou não? Ou estava irritada? Eu não prestei atenção Agora nesse final aqui Para ser sincero Acho que eu vou ter que ir de novo Para prestar atenção No finalzinho direitinho Vamos lá, peraí Vou cortar essa parte aqui para vocês Então galera Eu joguei aqui Rejoguei na velocidade Prestando atenção no fim Fez as mesmas respostas O que ele faz basicamente É negar Ele nega Mas a gente continua batendo nele E aí ele meio que dá A entender de leve Que fez Ele não Ele deixa De negar O que não quer dizer Que ele fez também Ele só deixou de negar Então foi outra opção Bom Final Anio Esse é o melhor final Porque tem o nome da personagem Talvez Não sei dizer galera Ok Mas conseguimos aí Um final Não teve beijo Não teve Mas teve Teve salvação De novo Não morri de novo O que foi bom Então foi interessante Mais uma vez aqui galera A parte dos créditos Mas a parte em si De encontrar verdadeiro amor A galera não está rolando Não está rolando muito Ok Ok Vamos proceder aqui Vou tentar outro esquema galera Aqui Aí eu volto com vocês depois Beleza Vamos lá então Ok galera Ok Olha só as respostas Que nós temos agora Está inclusa Eu te amo Por que galera Por que Por que O que eu fiz de diferente Naquela parte Que ele me pergunta Logo no iniciozinho Quando eu entro no meu quarto Né galera Quando ele pergunta lá Ah No Big Gamer Na verdade Anio Seria esquisito Se me perguntasse No Big Gamer Você se lembra do nosso encontro Ok Mas beleza Aí ele pergunta Então Anio Você se lembra do nosso encontro E eu disse que Eu estava preocupado com outra coisa Não foi Desculpe A resposta que Eu acabei dando foi aquela Porque eu não prestei atenção No texto anterior direito Na verdade A resposta mais adequada A galera Seria dizer Claro que não Claro que eu não esqueci Acho que era a terceira resposta Inclusive Tinha lá as respostas possíveis E a resposta que era para dar Era claro que não Eu não esqueci do nosso encontro Porque aí galera Significa né Que nós estamos aqui Completamente envolvidos Então quando você Dá essa resposta Esse claro que não E você segue As outras respostas normais Que eu dei aqui no vídeo Você chega a essa opção aqui O eu também te amo aparece Quando você manda Esse claro que não Para ele Então quem quiser chegar Nesse final É assim que funciona Vamos então agora Dessa vez dizer Eu também te amo Ah que bonito Ok Esse amor galera Aqui né Muito gratuito Mas tudo bem Eu acho que percebi Até tem uma musiquinha no fundo Eu acho que percebi Isso há pouco tempo Mas Né Mas Eu também te amo Realmente Idiota Não me faça dizer isso de novo Ok Mas Eu estou tão feliz Eu sei Eu sei Eu sei Eu sou bonita né Eu acho que entendi Meu verdadeiro amor É Léo Como não vi isso antes Léo Poderia me dar um beijo É Bem os casais Que se beijam Na frente dessa fonte São abençoados Para o resto Das suas vidas Certo Eu apenas pensei Que deveríamos experimentar Você sabe Só no caso No caso No caso No caso Ali Que caso Não sei qual é o caso Mas tudo bem No caso de dar ruim No caso de Casar um rocubaca Qualquer Assim Ok Eu fecho meus olhos E aperto a mim A mim mesma Como é que é Eu fecho meus olhos E aperto a mim mesma Como é que está assim Se apertando Ok Não entendi É exame galera de mama Está fazendo aqui Está se apertando Ok Não Beleza Está se apertando ali Para dar o beijo Meu coração está batendo descontroladamente Eu não consigo ouvir mais nada Vou morrer aqui Ah Deu um beijinho Você viu Agora foi rapidinho Na bochecha Você estava esperando Em outro lugar Não seu idiota Tudo bem Droga Deveria ter ido nos dar Não me diga Léo Que você É esse Esse Tamanho De imbecil Sério mesmo Ela falou História Léo De casal Léo E de beijo Na fonte romântica Léo Léo Seu idiota Ok 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 Léo Vai ganhar um prêmio De ingenuidade Do ano Imbecilidade De ingenuidade Está ali Andando junto Dessa vez Nós nos sentamos Perto da fonte De voltar Ok Nós estamos no caminho De volta para a escola Foi um dia interessante Mas Mas o bocano Me sinto tão cansado Agora Ah não Acho que o fantasma Está sugando Como assim Caraca Eu sinto mais Fragado Passo que dou Eu acho que não posso Ih galera Vou desmaiar do mesmo jeito Teve um final aqui De beijo fake Mas eu gostei Degrado do final Do fato de Ele não ter negado Porque seria esquisito Ele ter negado Pelo menos Ele só foi muito imbecil Então faz mais sentido Na história Se é que vocês me entendem Anio Anio Ok Beleza Assim quando eu encontrei Meu verdadeiro amor Pensei que o beijo Deveria ter me salvado Estou morta Ah talvez Eu era para ser Um beijo nos lábios Que bobagem Lamento não ter passado Por ele Ok Ok Eu ainda sinto Meu corpo Estou viva Vai aparecer de novo Léo Eu estou voltando Anio Graças a Deus Você está acordada Estava tão assustada Você desmolou no meio da estrada Eu te acarreguei nos braços Até o seu quarto Será que isso acontece Obrigado por me trazer de volta Mas hein Por alguma razão Eu sinto que senti algo Tocar meus lábios Enquanto eu dormi Ah Ok Ela teve o beijo Uma maneira de outra Ah sobre isso Desculpe eu beijei você Enquanto você estava dormindo É isso aí Fica esquisito né cara Fica esquisitão Inclusive a própria história né Da Branca de Neve Ou da Bela Adormecida Ou são as duas Não tenho certeza galera Qual o príncipe beija Quando ela está dormindo É uma história Quando você analisa Galera Essas histórias da infância Você vê que elas são Meio perturbadoras Elas são machistas Em geral né São um tanto quanto gratuitas E também um tanto quanto Vamos dizer Incômodas Impertinentes talvez né Você o cara beija a outra Quando está dormindo As coisas muito esquisitas Mas tudo bem Você é um idiota Ou o que Mas está salvando a vida Da mulher né Então né Tranquilo Tranquilo Apesar de ser É esquisito É esquisito Mas é para salvar vidas Então está valendo Você é um idiota Ou o que Você tem que fazer Coisas como essa Quando eu estou acordada Pois é né Essa é a ideia Essa é a ideia do relacionamento É Ok Olha só Aí sim né Pelo menos Tomou uma oportunidade agora Então eu descobri Que o meu verdadeiro amor É para melhor Ou para pior Eu acho que Estes serão nossos felizes Para sempre Ah meu Deus do céu Que bagaceira Eu acho que galera Seria esse o final Mais normal né Porque nem apareceu Aqui um texto Explicitando qual era Esse final Então talvez Esse seja o final De fato mais adequado Porque vocês viram galera Que nos finais anteriores Apareceu o final Final ruim Primeiro apareceu o final ruim Não foi? Não achei tão ruim o primeiro final não Mas apareceu o final ruim O segundo final Se eu bem me lembro né O segundo apareceu Anio final Não foi? E esse terceiro aqui Não apareceu nada Pelo menos não Que eu tenha notado Então foi isso galera Foi isso aí Esses foram os três finais Que eu joguei aqui galera Com vocês De Anio's Love E acho que podemos galera Com três finais né Ter uma ideia bastante Precisa galera Sobre o que o jogo é né Então ele é bem curtinho Galera bem curtinho mesmo Então praticamente Ele não tem muita história Mas dentro galera Dessa falta de história Eu acho que ele funciona ali De maneira bem ok galera Ele é redondinho eu acho Tudo bem que algumas coisas Ficam bem mal explicadas né Mas seria difícil explicar bem Então ele opta por não simplesmente Entregar muita coisa Mas ele dá ali galera Uma noção razoável Da narrativa Eu acho que ele poderia Galera ter sido Mais concentrado mesmo Sabe como a história é mais Começo meio e fim Só que um pouquinho menor Só que também um pouquinho Mais completa Ele tem algumas coisas Mais abrangentes né Por exemplo O relacionamento dos dois Do Leo E Daniel aqui A gente não sabe muito bem galera Em que patamar os dois Estão em relacionamento A gente meio que decide isso Durante o jogo Ela parece não estar muito Como eu direi Disposta Aí quando a gente vai Dando certas respostas Positivas Ela vai ficando disposta Durante o gameplay A ficar com ele É isso que acontece galera Então Vamos dizer que Nem cheira nem fede Sabe Como ele é muito curtinho Galera muito simplesinho Mas ele é bem desenhado Ele é divertido Acho Dentro da sua limitação Então acho que É justo galera É justo Vamos dizer assim que De 0 a 10 Ele tem uma nota 6 ali Sabe 6,5 Uma coisa assim Sabe Fica ali no meio termo galera Mas fica mais pro positivo Do que negativo Ele passa galera Ele passa de ano Ele passa na média É legalzinho de se jogar assim E é isso Mas acho que o destaque positivo mesmo Galera É a parte gráfica Assim né A parte de imagens Acho que a parte mais interessante Eles usam melhor do que muitos jogos maiores Inclusive Então eu gosto disso É também simples Não é nada muito elaborado Mas é bem desenhado É bonito Então Fica interessante A hora de você acompanhar Eu quando falo bem desenhado Bonito Eu falo mais dos cenários E da menininha O Léo Eu acho o Léo Galera feio pra cacete Mas enfim Não sou o público alvo Do Léo Normalmente Pelo menos Mas é isso Eu podia colocar um protagonista Um pouquinho mais Bonito Podia colocar Podia colocar um cara Parecido com o Nubigame Por exemplo Mas acho que eles poderiam ter Caprichado um pouco mais Talvez no protagonista Não sei Galera Meus critérios Sobre beleza masculina Não são os melhores Até porque em geral Eu acho que beleza masculina É praticamente algo inexistente Mas Enfim Você mulher Ou você interessado No sexo masculino Pode deixar sua opinião Nos comentários Dizendo Nubigame Ele realmente não é tão bonito Eu não acho ele tão bonito Concordo com você Eles poderiam ter dado Uma caprichada maior No visual Do nosso interesse romântico Porque já que é um só Aparentemente Não sei se tem como Liberar outro Vai saber Mas aparentemente Ele é o principal Pelo menos Acho que é seguro dizer isso Então eles poderiam Dar uma caprichada Mais na cara desse sujeito Talvez De uma maneira ou de outra Galera É isso Achei razoável o jogo Legalzinho de ser jogado Bem feitinho Muito obrigado A galera A todos pela companhia E mais uma mini série Galera bem mini mesmo aqui Com outra visual nova No canal Espero que tenham se divertido Se gostaram Quiserem deixar aquele gostei Eu agradeço E se puderem também Galera compartilhar Com os amigos Agradeço mais ainda E a quem não estiver inscrito No canal Mas quiser receber mais vídeos Como esse Ou como outros Que eu vier a trazer por aqui Pode se inscrever Aqui embaixo E aqui embaixo também Galera na descrição Do vídeo Ficam as minhas redes sociais Incluindo Twitter Facebook Segundo canal Instagram Para quem quiser me seguir Por lá E ver Galera as atualizações As besteiras que eu falo Também as piadinhas E tudo mais Beleza É isso Um grande abraço A todos Obrigado pela companhia E fui Fui